Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Fala sempre, então eu encho o saco, mas enfim... Isso aí é o Kai. O vídeo de hoje é uma oficina de criação de personagem, um ACP, com um tema de suporte. É um tema de suporte. Tema central, no caso, de suporte, que é atirar no mensageiro. O que seria atirar no mensageiro? Primeiro, quando você tem uma informação, ou a transposição de um dado, talvez, ou a comunicação de alguma coisa, é fundamentado que essa informação é transmitida por alguém. Se caso ela for transmitida por alguém apenas que está não opinando no sentido de querer, digamos, convencer, mas de expandir o debate, ou de apontar um ângulo diferenciado de reflexão, ou um ângulo novo que expanda mesmo, qualquer coisa que mude um pouco as informações ali contidas no núcleo de informação. Bem, tem uma informação dada, um debate dado, se você amplia o debate, você pode tanto estar ampliando no sentido de que você está fazendo uma possível suposição de... como é que é a palavra? Uma suposição de substituição, onde você substituir aquele debate, substituir aquela informação, ou seja, você está propondo alguma coisa, ou você não está tentando substituir e não está tentando propor nada, mas está ampliando a base de informações. que é uma coisa mais analítica, que é uma coisa de expansão, uma coisa de inflacionar o campo do debate. O mensageiro é o tipo de pessoa que inflaciona. O mensageiro, ele não é atuante no sentido de que ele não está propondo alguma coisa. Então, quando você tem um debate, ou tem uma conversa, ou uma troca de ideias, tem atores, que são competidores, que são, de fato, pessoas agentes, que estão ali querendo convencer ou querendo, de certo modo, provar um ponto, e tem pessoas que estão expandindo o ponto, e através disso não anulando o ponto de ninguém, ou não propondo a sobreposição de pontos, ou seja, não propondo que um ponto seja superior ao outro, ou hegemônico ao outro, mensageiro, mas sim expandir a base de reflexão, a base de conteúdo de dados, a base de informações, para que aquilo seja mais, digamos, completo, e com uma abrangência mais adequada. Então, sempre tem essa pegada. O mensageiro é aquele que expande, é aquele que entrega a informação. Essa informação pode ou não ser aceita, ela pode ser jogada de lado, ou ela pode ser levada em consideração, para o debate ser ampliado. Pelos atores que estão debatendo. Então, o mensageiro é um suporte, é aquele que transfere as coisas. Ele não é aquele que está inserido dentro do debate, como parte interessada. Se ele for parte interessada, ele atua. Se ele não for parte interessada, ele simplesmente observa. Ele é mais observador, ele é mais distante. E quem exerce o papel de mensageiro, ou, enfim, que não está dentro do debate, ele não necessariamente está defendendo alguma coisa. Se ele não está defendendo alguma coisa, é natural que ele tenha liberdade para se locomover no tabuleiro. Se ele tem liberdade para se locomover no tabuleiro, ele não está estipulando as regras. Então, é mais uma dessa ideia. É muito comum, quando alguém transpõe informações de inflação do debate, ser considerado como um ator do debate, e ser trazido para o campo de batalha. E nisso, você atira no mensageiro. Então, atirar no mensageiro nada mais é do que atirar na pessoa que não estava lá como um oponente, mas estava lá apenas como alguém expressando a sua opinião, ou expressando a abrangência do negócio. Sem necessariamente guiar o negócio para um lado decisivo, uma resposta, uma perspectiva, onde ele se tornaria parte interessada. O mensageiro pode, sim, se converter dentro do combate, tanto de maneira defensiva quanto de maneira ofensiva, ou seja, ele inicialmente deveria transformar... Ele tinha a intenção inicial de ser o mensageiro, de expandir o debate, mas no meio da conversa ele pode querer, de fato, agir como um ator. Então, ele muda a sua função. Ele não é mais mensageiro, ele se torna um ator fundamentado, ele está defendendo um ponto, ele tem um interesse específico. Se ele foi transmitir a mensagem e ele é meio que inserido forçadamente dentro do debate, ou seja, ele é pedido que ele dê, que ele assuma um lado, que ele tome responsabilidade pela informação que ele gerou, ele pode muitas vezes ser coagido ou, digamos, pressionado, e nisso ele pode virar ator defensivamente, ou seja, ele defende a mensagem ou defende a sua função ali de mensageiro e nisso ele pode, indiretamente, também acabar defendendo um lado. Se ele não defender um lado, ele continua como mensageiro, ele simplesmente está tentando se esquivar de um equívoco ali que ele não era um dos participantes interessados. Se ele começar a defender um lado, aí ele vai começar a entrar como um participante interessado, como alguém que tem uma perspectiva que ele não está só ampliando o cenário, mas ele está concluindo o cenário. É diferente você ampliar o cenário e você concluir o cenário. É diferente você fazer uma gama de todas as cores e você defender uma cor. Então o mensageiro é o cara que ele não tem, por interesse inicial, defender cores ou defender lados. Então essa é a ideia. Atirar no mensageiro é atirar no cara que não está defendendo nada. É tipo quando você, por estar dentro do debate, e aí que é engraçado. Você tem um lado a defender. Se o mensageiro expande o debate e sua defesa se torna mais fraca, ou mais forte, eu não sei, geralmente mais fraca. Ou a sua defesa é mostrado as fraquezas, as cicatrizes, as trincas, enfim, o quanto ela bambeia por causa das informações que o mensageiro transmitiu, ou seja, o mensageiro apenas expandiu o globo de relações. Se nisso dissolveu o seu argumento, se dissolveu a sua força, se a sua base fraquejou por causa disso, é muito normal você atirar no mensageiro. Literalmente, você agride a inflação do cenário. Por quê? Porque a inflação do cenário prejudicou a sua defesa, prejudicou o seu ponto de vista, prejudicou o seu interesse, prejudicou, enfim, a sua força, você enfraquece. Então, o mensageiro, muitas vezes, sem querer, ele extrapola o raciocínio, ele se coloca como alguém que está expandindo a complexidade do negócio e expandir a complexidade fragiliza a própria estrutura de combate, a própria estrutura de debate. Pode ou não, sem querer, sem querer, fortalecer um dos lados. Mesmo ele não sendo um componente ativo, mesmo ele não sendo alguém que está dentro do campo de combate, ele simplesmente jogou luz ali, aquilo, sem querer, pode prejudicar um dos lados, se tiver um combate entre lados. E aí o mensageiro leva tiro também. E por isso também que ele se defende, às vezes. Porque ele leva tiro sem nem ter feito nada de errado, ele simplesmente expandiu o negócio. Ele deu uma gama maior de tonalidades na discussão. E eu tenho essa postura, são SP também para mim mesmo, que eu crio essa teoria e estou efetivando essa teoria, porque, em grande parte, o que eu faço, não 100%, eu também sou ator, mas acho que, pelo menos, sei lá, dois terços do tempo, eu estou sendo mensageiro. Eu estou expandindo o debate, eu estou inflando o cenário, eu estou jogando luz de perspectivas outras que forçam os atores a criarem novas estratégias para reformularem, para solidificarem seus castelos, para aumentarem os muros, para criarem novas armas e se tornarem um reino, se tornarem um império, se tornarem algo pungente o suficiente para que aquilo que eles defendiam inicialmente continue sendo válido. Então, a minha proposta, ou em geral, o mensageiro não tem por proposta derrubar muro, não tem por proposta ofender território, aniquilar império. tem por proposta esclarecer o cenário, esclarecer as regras, e, em certo sentido, deixar justo, ou equilibrado, o combate, ou a tarefa ali do... enfim, as regras do tabuleiro. E isso é uma pegada de mensageiro. É uma função do mensageiro. Então, o mensageiro, ele muitas vezes leva tiro, mas ele é meio que... parte não... enfim, não integrante do sistema. Então, levar tiro no mensageiro não adianta nada, porque o mensageiro pode morrer, o mensageiro pode ser agredido. Mas a pegada é, você está matando o mensageiro para que a ideia dele não seja válida, você está atacando o mensageiro para que a ideia dele seja descartada. Para que aquilo que ele inflou seja esquecido e a inflação não tenha sido feita. Para que aquilo que você defendia não tenha sido agredido, em certo sentido, ou expandido demais. Ou seja, é um modo de controlar o seu ataque. É um modo de fingir, alucinar e criar uma ilusão protetora, uma capa protetora, um revestimento protetor, que faça com que aquilo não tenha enfraquecido. Então, atacar o mensageiro não ataca ideia. Infelizmente, não ataca ideia. Você pode matar o mensageiro, o mensageiro não tem mais, ele já fez o que ele tinha que fazer, ele já entregou a mensagem. Ele pode, ele já fez a função dele. Então, ele sai do campo, ele sai das regras, vocês continuem jogando, vocês continuem na batalha. Se você teve um prejuízo, ou alguma coisa assim, devido à mensagem do mensageiro, azar o seu. O mensageiro, mesmo que ele morra, ou mesmo que ele não morra, não interessa, o mensageiro já era. A ideia nova é a ideia que complexizou, deixou mais denso, deixou mais difícil o campo de batalha. Isso pode ser incômodo, muito incômodo. Aí você vai atacar a ideia. Atacar a ideia é dar conta do problema novo, é dar conta da nova dificuldade, é superar um novo conflito e ser um ator, uma parte operante, uma parte interessada, que transforme através do novo conflito e evolua, em certo sentido, adapte-se e desenvolva novas ferramentas argumentativas, novas ferramentas de colocar o cenário às claras. Muitas das vezes, para se colocar o cenário às claras, você tem que manipular as regras. E isso é um dos papéis de atores. Atores, eles precisam atuar, eles precisam ser partes interessadas e partes operantes do sistema. E as regras, elas têm que ser adequadas para que a atuação faça sentido, para que a atuação tenha força. Então, é muito, mas muito, mas muito comum que, além de eles atirarem no mensageiro, eles menosprezem a ideia, ou não entendam a ideia, ou ignorem a ideia, ou, enfim, isolem a ideia, como se fosse parte... Sabe quando você tem uma coisa que é incômoda e você simplesmente fala não vou considerar isso porque isso aí está incomodando, vou jogar para escanteio e vou, literalmente, agir de acordo com o cenário que está bonitinho, que está organizado, que está funcionando. Isso é alienação. Atores gostam de alienação. Atores gostam de simplificação. Atores gostam de... Geralmente, genericamente, eles gostam de serem atores e de terem relevância e de terem controle sobre as coisas. Então, sempre que você está atuando, você vai estar meio que inconscientemente, digamos, fortificando o sistema, fortificando o argumento e ignorando o que deve ser ignorado e não levando em consideração as possíveis amplitudes e as complexidades que o sistema acaba denotando, conotando ou expandindo. E muitas vezes, você mesmo, o ator, é um mensageiro. Você percebe e aí é um ator crítico, um ator que busca refinar o sistema, que busca refinar as regras, que busca expandir o cenário. Então, é um ator filosófico, nesse sentido. É um ator que é, de fato, aventureiro. Não é só cômodo, não é só confortável. Ele é investigativo. Ele é científico. Então, quando você é um ator, você pode ser um ator do controle engessado, alienado, ou você pode ser também um ator positivo, que é um ator que visa o amadurecimento do cenário, o amadurecimento de si mesmo e das suas conclusões. Isso é interessante. Porém, você também pode se fazer parte de mensageiro, nesse sentido. Você ganha essa dualidade de ator mensageiro, mas é meio que um xadrez contra você mesmo. Então, você joga contra você mesmo sempre. E também tem essa pegada de, às vezes, você só ser um mensageiro ou só ser o ator. Entendeu? E um ator mais competente, mesmo que ele não seja um ator mensageiro que busca a expansão, que busca a crítica, ele pode ser um ator articulado, que tem uma capacidade grande de retórica, uma capacidade grande de defesa e de reorganização do seu próprio tabuleiro para que, através disso, ele mantenha a estabilidade do sistema que ele está gerindo. E não necessariamente ele tem que atirar em alguém, ele tem que atirar no mensageiro ou ele tem que se defender. Ele não necessariamente... Enfim, é bem complexo isso, varia muito. Mas tem vários tipos de atuação. Tem as atuações que buscam agressão, tem as atuações que buscam coesão ou expansão, mas, invariavelmente, acho que aqueles que assumem o papel de autocríticos e de... fazem essa dualidade de serem mensageiros e atores ao mesmo tempo conseguem maiores resultados. Provavelmente. Bem provavelmente. Não tenho certeza. Isso é só uma suposição. Mas é essa a ideia. A ideia dessa CP é esclarecer o que é um autor, esclarecer o que é um mensageiro, e esclarecer o que significa atirar no mensageiro. E não... É praticamente... Bem... Na verdade, da verdade, não tem eficácia. O que é eficaz é você combater a ideia, combater a mensagem, combater aquilo que o nosso, no caso, o mensageiro, ou aquele que transpôs a informação e expôs a informação, se combater essa nova informação é que seria o foco ideal. E, através de superar, atirar os problemas, as novas circunstâncias que essa expansão de cenário, que essa expansão de complexidade gerou no sistema. Se você for um ator defendendo o sistema. Então, essa é a pegada. Atirar no mensageiro é provar um dogma. Então, quer dizer que você é dogmático, meio que espelha o seu dogmatismo. Se você atirar na ideia, quer dizer que você é uma pessoa mais sensata. Então, você busca, sei lá, defender ainda o seu cenário, mas atirando na ideia e não no mensageiro. Porém, muitas vezes, pode ser que, por você ter interesse e estar no sistema e estar defendendo o sistema, você força as regras e aliene, e como eu falei, acabe criando momentos de exclusão para que o seu sistema não seja abalado. Então, por mais que você considere a informação, você menospreza a informação ou você não consegue considerar ao todo a informação. Porque se a informação for considerada, muitas vezes, ela é uma informação que prejudica o sistema. Então, tem todo esse esquema de eu entendo o mensageiro, eu aceito a mensagem, eu captei a mensagem, mas eu não posso lidar com a mensagem, eu tenho que continuar no meu dogma. Então, é um dogma passivo e não um dogma ativo, ele é um dogma onde você não vai agredir o outro, você não vai propagá-lo, mas você vai ter que ignorar a falência do sistema. Ou, enfim, a fraqueza do sistema. Você vai ignorar as trincas, que é muito comum também. Ou, num caso mais interessante, que seria um caso onde você aceita as críticas e reformula o sistema completamente, se tiver que desmontar, o sistema desmonta, se não der para remontar, não remonta. Se houver uma derrota completa, aceita a derrota completa. Se tiver que abraçar outro sistema, abraça outro sistema. Se não tiver que abraçar outro sistema, ou seja, não abraça sistema nenhum, não abraça sistema nenhum. De um modo ou de outro, não se atira no mensageiro. E o mensageiro, junto a você, existe, está ali. E essa é a OCP de atirar no mensageiro. Embora eu tenha extrapolado um pouco do título para debater o que é o ator, o que é a informação. E nesse diálogo teórico de como as informações funcionam, de como elas são difíceis de serem depuradas e como elas são jogadas para debaixo do tapete. E muitas vezes o cadáver do mensageiro escondido também junto por debaixo do tapete. Porque é assim que funciona esse debate de tabuleiro e de fundamentação do sistema. mais ou menos nesse jogo de interesses e realidade. E é isso, pessoas. É um debate bem teórico e é uma OCP bem teórica. Para personagens é interessante. Você pode ter altos dilemas de debates intelectuais sobre pessoas com interesses diferentes e pessoas simplesmente que têm essa característica de expansão e não necessariamente de atuação. E eu me coloco nessa característica de expansão e não atuação. Eu não gosto de ser ator. Eu detesto ser ator. Eu gosto mesmo de ser mensageiro. Eu gosto de ser suporte. Eu gosto de auxiliar. Eu gosto de ser crítico. Então, a parte do resultado para mim pouco importa, geralmente. Mas, logicamente, que é inserido dentro de um contexto de um sistema que é um sistema coletivo. Eu sei também ser um ator quando é necessário. Mas, em grande parte e maior parte do tempo eu estou sendo um mensageiro. E eu levo o tiro. O tempo inteiro. Mas, até eu atirei em mim mesmo, na verdade. Eu sou meio o mensageiro suicida. Porque, e eu também sou ator. Em grande parte. Porque, e acabo ao pôr a informação, eu posso ter uma opinião sobre a informação e acabe, enfim, corrompendo a minha própria função de mensageiro. O que é comum também. Mensageiros corrompidos e mensageiros puros. É raro ter um mensageiro puro. É uma puta de uma dificuldade. Mensageiros, eles se corrompem com uma facilidade ímpar. É muito fácil virar ator. É muito fácil virar ator. É um estalhar de dedos. Tipo, é quase inevitável. Então, tem que sempre ter essa pegada de autocrítica porque você sabe a sua função de mensageiro e nunca, o máximo possível, se coloque como um indivíduo interessado. Então, é muito complicado. ainda mais em relações humanas. A gente sempre tem que abstrair e segmentar. Isso aqui como informação, isso aqui como realidade. A informação é sempre uma espécie de sistema mais amplo do que a realidade. E a realidade sempre não dá conta de toda a informação ou da crítica ou das perguntas ou dos questionamentos. Então, é sempre essa delicadeza. E é assim que funcionam as coisas. Mas é isso aí, pessoas. Obrigado por me ouvirem em mais um vídeo aqui no canal Atório da Vida sobre coisas diversas. Bem diversas. Falou aí. Até mais.